Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje, uma final, mano Você tá vendo aqui do lado Uma batalha muito louca O Gustavo do canal Gustovô Contra o Rafa do canal Clash com o Rafa Nós fizemos ao vivo uma batalha Na verdade foi um torneio De alguns Youtubers no canal do CJR Isso foi ao vivo, como eu disse E a grande final foi entre esses dois Youtubers, e aí eu trouxe pra vocês aqui Pra vocês acompanharem e saberem Quem ganhou esse torneio Quem você aposta as suas fichas Nós estamos vendo aqui uma batalha épica Entre o Gustavo e o Rafa Os dois mandando bem Os dois estão muito avançados No Clash Royale, estão com bastante Troféu, estão lá em cima Já estão manjando bem das estratégias Então, eu trouxe pra vocês Essa batalha que foi muito legal Eu vou trazer também pra vocês Uma participação minha No torneio também Eu caí nas quartas de finais Se não me engano foi isso E aí participou uma galera Foi Gustavo, o Rafa, o CJ Até o meio quilo participou também O Gelli Uma galera danada BZ, puta Muita gente E aí, eu vou trazer pra vocês Algumas batalhas Algumas imagens Pra vocês verem também Durante a semana Hoje, a grande final Então, tá aí Muito louco O Rafael aí Muito ligeiro Já conseguiu destruir A torre da esquerda Do Gustavo E com isso daí Já abriu vantagem 1x0 no placar Rafael ali segurando Bem a vantagem Já mandando bem Ali ó O Gustavo tentando Contra-atacar ali Com o corredor E com o príncipe Aí o Rafa colocou Os servos lá Pra poder destruir O príncipe E o corredor Conseguiu se dar bem Não conseguiu Não tomou muito dano Do Gustavo, né E aí Agora é a hora Da decisão O minuto final Vai chegar aí E aí a porradaria Quebra, né moleque Aí o negócio fica louco E aí é bacana Porque Fica terra de De ninguém, né moleque Terra de ninguém, mano E aí vira uma doideira Elixir dobrado Daquele jeito Que você curte, moleque É muito bom ver, né Participar é treta, moleque Dá um desespero E aí o Rafa Vai com tudo Lá pra cima Do Gustavo Pra tentar destruir Aquela torre principal dele E com isso Ganhar a batalha Tranquilamente O Gustavo ainda Tentando na porrada Tentando derrubar De qualquer jeito A torre do Rafa Quase derrubou O dragão do Rafa Tá lá em cima Ele já solta um corredor Na sequência Servos Cara, que loucura Foi com tudo mesmo Lá em cima E aí o Gustavo Aqui embaixo Soltou o príncipe Ele congelou lá O Rafa congelou lá em cima Então tá tomando dano Lá em cima O Gustavo consegue Empatar aqui embaixo Olha aí Grande final E o Rafa Então isso daí Um vídeo curto Mostrando o campeão Do torneio O Rafa É nóis Se inscreva no canal Pra não perder mais nada De Clash Royale Clash of Clans E deixe seu like Um abraço Fui Tchau 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 Tchau